A ideia é essa, ela transfere para a empresa privada ou pública, o que seja, o direito autoral. E, consequentemente, fica delegado para essa empresa a exploração comercial. E a exploração comercial vai incluir todo o pacote que normalmente você tem no ciclo de vida do software, dentro das empresas. Então, ela vai receber uma certa versão de software. E, a partir dessa versão, vai dar a manutenção naquele órgão que fez a retrocessão e vai começar a procurar outros clientes no mercado e fazer as adaptações e evoluções necessárias a atender aqueles outros clientes. Então, ela fica completamente responsável para aquele software a partir daquele momento. É como se o órgão que fez a retrocessão, que é o órgão que contratou inicialmente o desenvolvimento, ele sai de cena. Ele passa a ser apenas um usuário como qualquer outro, com a exceção de que ele passa a receber uma remuneração, algum tipo de royalties, porque foi ele que fez o investimento inicial. E aí é que vem o grande aspecto de indução. Eu acho que a gente aqui no Brasil não está muito acostumado a pensar em políticas indutivas. A gente sempre pensa em políticas de planejamento, na verdade. E o mercado funciona muito bem quando você induz comportamentos, quando você dá incentivos. Aquele órgão que tinha o seu software, que foi feito sob medida, ele gastou dinheiro do orçamento. Qual é o incentivo que ele tem para poder compartilhar esse software? A priori, nenhum. Só trabalho. Só mais custo. Mas, na medida em que ele cede a propriedade intelectual, passa a receber um royalties por isso, e mais a manutenção, poxa, ele recebeu uma bela de uma remuneração por aquilo que foi cedido. E a empresa que recebe aquele software e vai usá-lo como parte do seu negócio, vai atrás do mercado. Aí vem o segundo aspecto de indução que é super importante. que é, e isso já foi tocado aqui no painel anterior, que é a uniformização da demanda. A uniformização da demanda pode ser feita de duas maneiras. O Wagner mencionou uma, que é a padronização. Essa é a forma dura de você induzir demanda. Que é você dizer, agora tem um padrão e todos são obrigados a seguir. Isso é muito complicado, no modo geral, principalmente num país com a diversidade da nossa estrutura federativa, e da diversidade da nossa estrutura geográfica. Então, se você faz por indução, a tendência é melhorar. Então, que tipos de incentivos você pode oferecer aos municípios, para que eles adotem uma versão de software que foi retrocedida, ainda que o administrador ali olhe o software e diga, isso aqui não cumpre 100% do que eu preciso. Ah, ok, mas por 10% de deficiência você vai deixar de se aproveitar? Depende, depende de quão bom for o negócio. Aí é que vem o mantra normal dos negócios. Scale matters. Escala é essencial. Quanto mais licenças de software retrocedidos forem vendidas, a tendência é que o custo da licença abaixe. Quanto mais a empresa que recebeu esse software puder estruturar a sua organização de apoio e suporte técnico, mais os usuários vão poder adotar esse software de uma maneira leve. Quanto mais a capacidade de processamento em nuvem se disseminar no país, mais barato ficará esse software fornecido na nuvem. E, consequentemente, mais viável será para as prefeituras, os governos de Estado, outros órgãos utilizarem daquela tecnologia. A lógica, na verdade, é a mesma. Você simplesmente está transferindo um ativo de governo para a iniciativa privada que sabe explorar isso e sabe potencializar essa escala na sua grandiosidade. Há outros mecanismos de incentivo. Você pode oferecer, o BNDES poderia oferecer linhas de crédito especial para formação ou contratação de crédito dessas soluções. Quer dizer, tem vários mecanismos que a administração pública brasileira, o governo brasileiro tem para induzir a adoção de software. E aí, independe se é retrocedido ou se não é retrocedido, está certo? De forma que a adoção gere escala. E um último comentário. Quando a gente está falando da multiplicação de usuários de software existentes, a gente está falando, na verdade, de replicar soluções de problemas existentes que já foram resolvidos, que é uma redundância do que eu acabei de falar. Quer dizer, soluções já existentes de problemas do passado. Na medida em que a disseminação dessa solução reduz o custo de aquisição, sobra dinheiro nos orçamentos públicos para resolver os novos problemas. O próximo painel vai trazer aqui uma série de desafios. Inteligência artificial, modernização de dados, tudo isso dentro do ambiente da transformação digital. Esses são os novos problemas. A revisão dos processos para que a interface digital seja mais simples, tudo isso são problemas novos. Isso precisa de orçamento. Então, alivia a carga do orçamento de manutenção daquilo que é legado através do aumento de escala e investe no futuro. O próximo painel vai trazer o aumento do 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 aumento do